A CPI do Reconhecimento Fotográfico vai visitar o Instituto Félix Pacheco, responsável pela realização de perícias, e espera contar com o novo secretário da Polícia Civil para debater o tema nas próximas audiências. Na reunião desta quinta-feira, foram ouvidos representantes do Ministério Público. O MP possui um grupo de trabalho sobre o reconhecimento fotográfico e vai emitir um relatório para a Polícia Civil com recomendações e protocolos a serem seguidos. O Ministério Público vem atuando de forma a melhorar o sistema de reconhecimento, em especial com relação ao reconhecimento fotográfico. Há um grupo de trabalho interno que certamente vai concluir, levando sugestões à Polícia Civil, na parte do inquérito, da investigação. E é muito importante que a gente reconheça as falhas existentes no sistema, para que a gente possa caminhar no sentido de reparar essas falhas que geralmente vêm desaguando injustiças por conta de eventuais pessoas que ficam detidas ou se submetem ao processo criminal a partir de um reconhecimento fotográfico eventualmente falho. O sistema de reconhecimento, em especial com relação a um grupo de trabalho interno que certamente vai concluir, levando sugestões à Polícia Civil, na parte das falhas existentes no sistema, para que a gente possa caminhar no sentido de reparar essas falhas que geralmente estão desaguando injustiças por conta de eventuais pessoas que entrem ao processo criminal. Relator da CPI, o deputado Márcio Galberto destacou que é preciso ter atenção com as informações recebidas ao longo dos debates da CPI, para que o relatório final seja técnico e sem pautas ideológicas. A minha preocupação principal é entregar um relatório que esteja desnudo de características ideológicas. Tem que ser um relatório técnico. Então, ninguém vai querer ter um documento produzido por uma CPI que de cabo a rabo, do início ao fim, seja evado de ideologia. Isso não pode ser um documento considerado minimamente sério. Primeiro ponto. Segundo ponto é que a presença do Ministério Público aqui hoje é importantíssima, é fundamental e eles trouxeram dados importantes. E o que ficou claro, que é aquilo que eu venho batendo nesta tecla desde o primeiro dia de CPI, é que o reconhecimento fotográfico é importante para a investigação. Ele não pode ser abolido. Ele precisa e deve ser melhorado, aperfeiçoado. Durante a reunião, a presidente da CPI, Renata Souza, relatou a situação encontrada na 76ª Delegacia de Polícia, em Niterói, onde foi identificado o erro na utilização desse método. A parlamentar falou sobre o cronograma da comissão, que já tem data da entrega e da votação do relatório final. Foi importante ouvir aqui do Ministério Público que há um grupo de trabalho já realizando o pensamento e construindo formas de lidar com o reconhecimento fotográfico. Então foi muito importante a OITIVA de hoje. Os próximos passos serão exatamente para a gente fechar o processo do relatório final, mas nós faremos ainda uma visita ao Instituto Félix Pacheco, que é o órgão que faz a perícia nas imagens, na foto. A gente quer entender como essa perícia ocorre e se ocorre, porque no final das contas a gente já viu também que as delegacias não costumam acionar o próprio Instituto Félix Pacheco.